O menino de 13 anos está desaparecido há dois dias. Ele fugiu de casa depois que a família descobriu que ele foi abusado pelo avô. Foi a ex-mulher do avô que levou o caso à polícia. Foi o próprio avô da criança que confessou o crime. Ele disse à polícia que a criança fez sexo oral nele por duas vezes. Depois de todo o descobrimento, o menino fugiu e até agora não foi encontrado. A polícia investiga o caso e procura pelo menino de 13 anos. A vítima, que é um menor de 13 anos, não foi localizada devido a ter fugido de casa após o ato. E até o momento não se tem notícias do paradeiro do menor. Nós trouxemos aqui, porém ele não vai ser flagranteado devido ao lapso temporal do ocorrido. E o indivíduo, os parentes do menor vão fazer um BO sobre a situação ocorrida. O Amazonas ocupa o segundo lugar em registros de crimes violentos no norte do país. O levantamento foi baseado em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado e divulgado hoje pela Universidade de São Paulo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em setembro deste ano, mês do último levantamento, foram 107 ocorrências entre homicídios, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, e lesão corporal grave seguida de morte. Aqui no norte, o Amazonas fica atrás apenas do Pará, que registrou 325 casos de crimes violentos nesse mês de setembro. Em todo o Brasil, o estado com maiores registros desses crimes é a Bahia, 401 casos em setembro deste ano. Em Parintins, parte do porto que fica na orla da cidade ameaça desabar e as obras emergenciais não vão ser feitas. Elas custariam mais de 10 milhões de reais e a prefeitura diz não ter esse dinheiro. Parintins perdeu o recurso por estar com pendências com o governo federal. O dinheiro foi liberado a partir de uma emenda do senador Omar Aziz e seria utilizado para a construção de um muro de contenção na orla do município. O prefeito Frank Vigacia disse que o município está tentando reaver o recurso. Eu recebi um comunicado do gabinete de senador Omar de que o Ministério das Cidades entendeu que não se enquadrou dentro das normas do Ministério essa verba. Portanto, a princípio está suspenso. Eu vou a Brasília nessa semana, após o feriado, e vou trabalhar para que a gente possa restabelecer o empenho dessa verba importante para a construção do muro de arrimo da frente da cidade. A construção do muro de arrimo em Parintins é uma novela. Enquanto a obra não sai, o fenômeno da erosão vai se agravando e colocando em risco as famílias que residem na área da orla da cidade. Os trechos mais críticos ficam no final da rua Armando Prado, na zona oeste da cidade, na rua Caetano Preste, no centro, e na rua Celso Nacaute, no bairro de Santa Clara, na zona leste. Os moradores temem pelo pior. A gente só espera que isso não traga nenhuma consequência drástica, porque a cada dia está se tornando mais perigoso o tráfego aqui na nossa rua Nacaute. Então, para nós, fica difícil. A seguir, lojistas antecipam campanha de descontos para aproveitar a movimentação do feriado. E ainda, mulheres que lutam contra o câncer confeccionam produtos natalinos para ajudar a abrigo da capital. A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.